Olá meus parceiros e minhas parceiras, boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 10 de fevereiro de 2022. Amanhã que é dia do coelho, dia do avestruz e também o dia do burro. O federal aí deu forção aí, o pessoal gosta de julgar grupo, né? É, mas infelizmente não deu nada das nossas centenas, né? Bom, ainda nem conferi. Na esquerda da tela, você vai ficar aí com o telefone aí da minha grande amiga Ana Pequente aí da Popular Loterias. E um abraço aí até pro meu amigo Nego Pequente. Tá aí a cruzetinha. Então vamos lá às duplas pra amanhã, né? Coelho e avestruz, avestruz e burro e tigre e coelho. Acho que tigre, coelho e gato é um senhor terno. Gosto de julgar esse terno. Então vamos lá às viradinhas. Aqui, ó. 3, 3, 7 do coelho. 9, 3, 8 do coelho. 1, 3, 7 já veio aqui, ó. Mas essa 1, 3, 7 é bem viciadinha, né? Aqui não deu. Continuo nessa 9, 7, 8 aí do... Do piruzão. 4, 0, 2, 2, 0, 4 do avestruz. 4, 4, 11 do burro. 6, 11 do burro. Aqui, 5, 0, 3 do avestruz. 1, 0, 2 do avestruz. 210 do burro. 9, 12 do burro. 7, 0, 2 do avestruz. Então amanhã As dezenas dominantes 10, 0, 1, 0, 0, 1 Os bichos do dia Coelho, avestruz, burro, vaca e cavalo Está aí 3 milhar Para jogar em vertina E está aí as centenas E agora na coruja Eu vou aventurar o viado, o avestruz E a cobra Não está a linha aí, né? Está aí alguns duques de dezena E também alguns ternos de grupo E alguns grupos Coelho, avestruz, burro Cobra, viado E o tigrão Será que essa danadinha dessa cobrinha agora vem? Vou jogar essa dupla agora na Na coruja Cobra e avestruz Então, ó Forte abraço a todos aí E boa sorte! Tchau!